Música Hora de Joselaine Bruno aqui no programa A melhor micropigmentadora do Rio Grande do Sul E a gente até se arrisca dizer que é do Brasil, né Jo? Porque gente, vem tanta gente de fora fazer a sobrancelha com a Jo Que a gente já pode dizer isso, não é? Quem sabe E a sua sobrancelha como é que está? Jo, a sobrancelha ela é a moldura do rosto, não adianta, não é? Sem dúvida E eu fico impressionada como tem pessoas que não dão esse valor que ela merece Não dá importância Porque eu vou te dizer, Carmen, que a sobrancelha bem feita é uma cirurgia plástica É verdade É uma cirurgia plástica E às vezes eu recebo pessoas que levam acompanhantes E que o acompanhante também precisa até mais E a pessoa não identifica isso Ela diz assim Ah, mas eu tenho uns pelinhos, não precisa Então por isso que eu convido todo mundo do programa As telespectadoras Para fazer uma avaliação gratuita Olhar como poderia ficar A gente não tem compromisso nenhum de fazer Mas se dá esse presente De ver como vai ficar, como vai mudar É verdade Jô, me diz uma coisa O fato de ter pelinhos não quer dizer nada, não é? Não quer dizer nada A gente aprende do formato da sobrancelha Aquele formato que vai favorecer mais o olhar, não é? É verdade E que faz toda a diferença Como tu dissesse, é um lifting natural É um lifting natural Quando bem feito, bem desenvolvido Fica assim imperceptível o que foi feito A gente alinha Principalmente pessoas que tem bastante sobrancelha Mas sempre tem aquelas falhas, né Carmen? Com certeza No comecinho, no final, o ângulo Então a micropigmentação Ela dá aquela linhadinha assim Que faz toda a diferença E fica super natural Assim, ó E agora é uma hora perfeita para fazer Porque vem chegando o verão A gente quer tomar banho de mar Banho de piscina Eu era uma das adeptas do lápis Antes de conhecer a Jô Porque não tinha me acostumado Com nenhuma tinha acertado em mim A Jô faz um trabalho artístico, não é? A Jô E não tem coisa melhor, gente Do que tu entrar no mar Tu suar Tu tomar teu sol E a tua sobrancelha continuar a inundar Continuar a inundar, é verdade Pois é E a Jô está preparando agora No outubro rosa Somente para os clientes Que forem em outubro Para dar aquele empurrãozinho, não é, Jô? Aquele empurrãozinho Uma super promoção Uma mega promoção Vamos lançar aqui no programa? Vamos lançar aqui no programa Que eu ainda não havia feito Em todo esse tempo que eu trabalho Em todo esse tempo E, gente, assim, ó É só no mês de outubro Então nós temos 15 dias só para fazer É verdade Quantos descontos, Jô? Gente, 40% de desconto É muito Para você ligar Agendar o seu horário Fazer a sua avaliação E você vai ter esse mega desconto Quase a metade do preço Né, Carmen? E ficar muito tempo Como eu digo, gente Uma máquina alemã Poderosa Que não sangra Não cria casca É indolor É indolor E a gente faz em apenas 20 a 30 minutinhos Tem coisa melhor? Não tem É maravilhoso É top Não, e com ela A gente sai tranquila Porque a Jô, assim, ó Ela é uma verdadeira artista Ela não usa moldes Porque as pessoas São diferentes Então tu não pode Fazer aquela linha de produção Todo mundo igual Cada um tem uma sobrancelha especial Para o seu tipo de rosto Não é, Jô? E eu amo ela de paixão Porque ela foi a única Que acertou minha sobrancelha E que me tirou Da dependência do lápis De sobrancelha Liguem já Para esse número Que está aqui No nosso GC Pode ser no domingo Também para agendar Não é, Jô? Pode ser Pode ser pelo WhatsApp também Às vezes eu não dou conta De atender a todas Mas eu retorno Eu retorno E o que pode acontecer, gente? Todo mundo que for No mês de outubro Que agendar através do programa Vai ter esse desconto Mas pode acontecer Da agenda já estar lotada E daí você não consegue espaço É verdade Então tem que ligar agora Liga agora Fala que é do Outubro Rosa É Tá? Porque pode atender Minha colega também Então tem que dizer Que é do Outubro Rosa A gente tem esse desconto A 100 é Outubro Rosa Outubro Rosa Esse desconto, gente Não dá para dar para todo mundo Infelizmente Não dá para dar para todo mundo Então quem assiste o canal Aproveita e fala Porque a gente não vai dizer E daí vai mergulhar no Finados Tranquilo, não é, Jô? É verdade Ó, telefone no GC O espaço da Jô Fica na Cristóvão Colombo Em frente à Igreja São Pedro Não é? Bem a nos direitos Então, ó O migajá Aproveita essa super promoção Porque realmente É maravilhosa É maravilhosa